Nossas lembranças, sua voz de contralto, seus olhos negros por trás das chamas, das velas dos candeeiros Partilhavam hinos e certezas Não chegou ao setembro Eu a vi muito pouco, a dor veio tardia No segundo, eu já adolecia e doeu na hora Fui testemunha da figura da paciência, se despedindo em meias vozes alheias Sem porém as suas poder se fazer ouvir A sua voz que por quase oitenta anos bradou, cobrou e conquistou Tenho sua poltrona e sua herança de luta Chorei um dia desses O terceiro foi como um susto esperado Eu já tinha uma infante e minhas certezas A dor mora nas páginas escritas, nos risos, nas conversas Nas conversas não gravadas e no meu choro Guardo anedotas, os sábios conselhos e um lugar que já não existe Trinta e pouco dos meus arranharam seus quase noventa A quarta foi como um corte lento recente A minha infante já adolecia e eu ainda não havia aprendido a lidar com a perda A dor mora aqui comigo sem remorsas Guardo em mim, em caixas, muito do que se pode contar O pranto rega a saudade do anjo que se foi perto do centro Já não tenho meu quarteto Dos meus esteios só me sobraram dois Mas todos continuam comigo Fazendo de mim quem sou e quem quero ser Viva o nosso lançativo Viva o nosso lançativo Aplausos 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 Aplausos